Um carro capotou, caiu no meio do mato na LMG 879 que liga o bairro Pinheirinho, a BR-491 em Alfenas, no sul de Minas. Segundo os bombeiros, a motorista contou que ia para o trabalho quando perdeu o controle da direção. Ela teve ferimentos leves, a mulher foi imobilizada e levada para o hospital Alzira Velano em Alfenas. O estado de saúde dela não foi informado, olha lá, ficou de pernas para o ar. Fim, coro, barranco.